Música 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 É um quadrinho pequeno. Nem quadrete, isso aqui é fazia. É uma grande só. É bonito, né? Não, é bonito, né? Não, mas tem uma quadrinho muito louca ali em cima, ó. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha, Sabrina. Olha, Sabrina. Você vai na bola, filho. Ai, não deu. Não, posso jogar? Só, não. Não, não pode ir. Vai, gente, vai. 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 Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai. Agora vai ganhar. É muito melhor, se eu não quiser ser baixa, eu não vou pegar, se eu estender o trato, tem que pegar o quadro que era. Olha lá, vai dançar com o Yuri lá, vai dançar com o Yuri, vai lá. Dança gatinho, dança. E agora? Três. 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 Agora é Amanda e o Caio. Já manda o Caio agora. Deixa eu jogar sozinho, não engane. Porque ele é bem alto. Não, 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 não. O problema é que ele joga pra lá e pega o ponto simples do negócio mesmo. Olha o Elias. Copa no dia do bairro. Colocar ele assim. Traz pra mim. Colocar ele. Volta quando ele foi? 2x1, né? Vem Yuri aqui. E eu nem sei mais. Nossa, vai pra fora. Nossa, é isso aí. O Caio, tem pouca força, pois ele vai pra fora. Vai, próximo. Silvano e o Thierry. Vai, Thierry. Joga boa? Foi 3 passos Só que mediu 3-3 Vocês estão perdendo irmão, bora Agora você vai sair fora E o rio vai sair fora Deu 3 passos. Vem de lá pra cá Parece maior Do que lá no centro Fica maior Cuidado para ouvir Fique Vai Você quer rodar? Então roda Roda o Elis A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL